Shalom, graças e paz. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Ali Mas Não Vi. Hoje eu vou estar falando sobre Gênesis 6. Gênesis 6 é um capítulo que causa muitas dúvidas e também muitos debates acerca de quem são os personagens desse capítulo. Tá bom? Então eu vou ler aqui Gênesis 6, no capítulo 1, Gênesis 6, no versículo 1, diz assim E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Então os homens começaram a multiplicar sobre as faces da terra e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Esses foram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Amém? Então quando você olha para esse texto, você já consegue ver que o autor está fazendo diferenciação entre os personagens. É muito simples isso. Quando você chega em um nível de sistemática, de percorrer toda a Bíblia, aí se geram outras teses sobre o que está escrito aqui. Mas quando você olha para o texto em si, você já entende que ele faz uma diferenciação entre homens e filhos de Deus. Olha o versículo 1 diz, Depois no versículo 2 ele diz, Então há uma diferenciação entre homens, entre filhas dos homens e filhos de Deus. Então tem muitas teses, três são destacadas, sobre os nefilins e sobre quem são os filhos dos homens e os filhos de Deus. E eu defendo a tese de que os filhos de Deus são os anjos e as filhas dos homens as mulheres de todo o planeta. Quando você chega a esse texto, filhos dos homens, você tem que entender que tinha duas genealogias partindo de Adão. Qual era? A genealogia de Caim e a genealogia de Sete. Ela não faz uma diferenciação entre genealogias aqui. Ela diz filhos de homens. Então dentro dessa colocação filhos de homens está a genealogia de Caim e a genealogia de Sete. Beleza pessoal? Aqui embaixo nas descrições eu vou deixar um ebook que eu fiz, explicando tudo isso detalhadamente. Você pode clicar ali e adquirir esse ebook. É um valor simplório, um valor muito pequeno, para que você tenha conhecimento sobre essa tese. Até mais!